basta um bombril e suas amiocuca vai sair milhas de muda nova aí gente essas amiocuca que não saia muda nova ela só tinha essa dali de atrás depois que eu comecei a usar esse adubo olha tem três aqui e tem três ali bem aqui tá saindo outra muda nova e vai ficar assim ó as folhinhas bem verde e olha que coisa mais linda aí a muda nova que tá saindo aqui com um bombril só eu vou ensinar você a aplicar agora muitas vezes você pega e joga fora e não sabia você não vai usar gente ele assim ainda novo muitas vezes você usou o bombril aí esqueceu e ele ficou assim ficou nesse estado aqui gente bem ferrujado e se mexer ele quebra todinho olha do jeito que tá aqui é excelente você vai pegar dois litros de água aqui tem aproximadamente um litro e pouco de água você vai colocar o bombril dentro e agora a gente vai mexer e você vai ver a potência olha aí gente bem mexido aquele ferrujo todo largou aqui ó isso aqui tá uma bomba relógio aí para suas plantas você pode botar em qualquer planta agora você chega aqui nas suas amioculcas também não encharca muito você bota só um pouco assim ó qual é o tempo que eu faço essa regra você pode fazer gente em 15 em 15 dias nas suas plantas aí gostou da dica compartilha e me segue para mais que aqui tem dica nova todo dia e aí e aí e e aí A CIDADE NO BRASIL